Hey, censuradas! Este vídeo aqui é pra quem pensa que não existem muitos filmes LGBT+, por aí. Pois é, quem pensa assim não deve ser inscrita aqui no canal, viu? Aqui eu já trouxe centenas e centenas de filmes, séries, novelas, dentre diversos outros conteúdos do Vale, e eu continuo fazendo isso três vezes por semana, às vezes trago vídeo extra, trago sessão de cinema, coloco filmes inteiros aqui pra vocês assistirem. Então, assim, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo, pra ter uma lista gigante de opções pra você assistir, pra você maratonar com muita representatividade e invisibilidade. E ó, não se esquece de ativar o sininho pra todas as notificações, viu? Porque assim você não perde nadinha. Agora, deixe seu like e vem comigo, porque eu não tenho apenas vários filmes LGBTs pra indicar, como todos eles são brasileiros. Pois é, você achou que não existia, né? Eu vou te provar que sim. A primeira dica se chama Ouça e tem apenas oito minutinhos. Ela é a menorzinha de hoje. Nela, a partir de cartas de 20 mulheres lésbicas e bissexuais escritas durante a pandemia, compõe-se apenas uma carta de quarentena. Um amor interrompido, um país despedaçado e um corpo que persiste. A próxima dica gira em torno de casais que discutem suas relações, entrelaçadas pelos planos de um deles. Este drama tem o nome de Conexões e sua duração é de 10 minutos. Agora vamos falar de um filme que retrata um momento que todos nós vivemos há algum tempo atrás. As temidas eleições de 2018. Essa história se passa durante o segundo turno e acompanha uma jovem lésbica que se refugia no sítio da sua família. Sozinha, ela tenta entender por que sua mãe passou os últimos dias de vida naquela casa velha e abandonada do terreno. E assim, ela se depara com revelações sobre a sua própria história. O título desse curta é Fora de Época e ele dura cerca de 13 minutos. Outra opção de filme brasileiro e desta vez autobiográfico se chama Aonde Vão os Pés. Ao longo de seus 14 minutos, uma garota começa a relembrar a sua personalidade na infância, que contrapondo quando a sua irmã já fugia dos padrões de gênero. A narração é endereçada à sua mãe, como se o filme fosse uma espécie de tentativa de comunicação entre universos distintos. E a câmera vai seguindo alguns momentos de diversão dessa garota, já jovem, já adolescente, que acompanhada de amigas e colegas durante a noite quebra diversas convenções do que se tem como gênero e sexualidade. Chegou a vez de quem é amante de música alternativa. No documentário Anticorpos, pedaços de uma turnê queer, acompanhamos uma banda de queer punk que decide voltar ao Brasil e realizar uma turnê de norte a sul do país. O filme de 20 minutos é um retrato desse percurso acompanhado dos sentimentos e impressões dos integrantes da banda. Para fechar com chave de ouro, temos um longa-metragem chamado Meu Nome é Bagdá. Este drama é de pouco mais de uma hora e meia, segue uma jovem skatista de 17 anos chamada Bagdá, que mora na freguesia do O e passa seus dias ao lado dos amigos. Aos poucos, ela se aproxima de Vanessa e juntas conhecem outras meninas skatistas com quem estreitam os laços, né? E formam amizades que vão mudar suas vidas. Haja filme queer brasileiro pra vocês assistirem, hein? Gostou? Então não esquece de deixar seu like nesse vídeo, tá bom? Antes que vocês perguntem onde assisti-los, eles são produções independentes, então a maior parte do tempo eles ficam disponíveis em festivais, inclusive gratuitamente, viu? Inclusive, tem um deles, se eu não me engano, que tá disponível no streaming look. Se eu encontrar o link de novo, eu deixo aqui na descrição, tá? Bom, censurados, por hoje eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem continuar me acompanhando diariamente através do Instagram e também podem fazer parte do meu clube de canais, que é um grupinho super especial onde eu coloco conteúdo extra, vídeos exclusivos, tem emojis especiais, selo de autenticidade e até mesmo de dicas por escrito. Então aperta aqui no botão Seja Membro, descubra tudo sobre ele e escolha a melhor opção pra você. É isso, um beijo e até logo! É isso, um beijo